Pedro Henrique deve deixar o Atlético nessa janela de transferências, informação do nosso querido Juliano Fusca, e o Atlético deve sim vender ou trocar o Pedro Henrique nessa janela de transferências. Informações, e aí essa informação lá da Rádio 98 de Minas Gerais, colocam o Pedro Henrique como um alvo, como um ativo que pode ser negociado ao Atlético Mineiro em troca do zagueiro Gemerson. Seria uma troca mano a mano, então zagueiro por zagueiro, o Pedro Henrique iria ao Atlético Mineiro, o Gemerson reforçaria o Atlético Paranaense nessa troca. A princípio o Atlético Mineiro gostou da proposta, mas nesse momento não poder inscrever o Pedro Henrique na Copa Libertadores é um fator definidor, não deve acontecer o negócio. Porém, dois outros clubes entram nessa disputa, o Botafogo e o Bragantino, o Red Bull Bragantino, entram com um interesse no zagueiro Pedro Henrique, que deve sim deixar o furacão até a sexta-feira. O Pedro Henrique está bastante queimado. Desde 2022, na final da Copa Libertadores, o torcedor do Atlético não gosta tanto assim do Pedro Henrique, que negociou para renovar com o Atlético, é verdade. Pediu três anos de contrato para renovar. O Atlético renovaria, mas renovaria apenas por mais um. Então, com esse impasse, com times interessados, o Atlético deve sim se desfazer do Pedro Henrique nessa janela de transferências e aí ficaria com o Matheus Gamarra, com o Thiago Heleno e com o Kaique Rocha como zagueiros profissionais no seu elenco. Até porque o Marcão é a opção da base, o Marcão ainda tem 17 anos, então é um jogador da base e o Atlético também tem o Lucas Beleze, que deve ser negociado, deve ser emprestado, além do Lua Patrick, que não quer permanecer no Atlético e também deve ser negociado esses dois últimos, o Beleze e o Lua Patrick, treinam em separado. Então, Pedro Henrique deve deixar o furacão, não para o Atlético Mineiro, mas talvez para Bragantino ou para Botafogo, times que sondam a situação do Atlético.